Estamos aqui filmando um seto da Nissan. Motor 3.5 V6. Olha pra vocês verem. Motor do bicho. É mod ou sei que é mais. É um carrão. Esse é um zeto da Nissan. Eu vim aqui na oficina agora. E daí esse carro tá aqui pra arrumar. É muito da hora. Viu a moda disso aí. Falei de seto. Rapaz, o carro é bonito. Vai vendo o bichão. A interna. Olha a fortuna dele aqui. Da hora. Olha o plantão do bicho lá. É um bicho e um carro, cara. Olha o bancão da banca. Muito da hora esse carro. Tá um pouquinho empoeirado. Olha, só esse aqui já. Só esse z aí já mata o bichão. Muito da hora mesmo. Vamos clarear lá. A lanterna não vai até lá. Bonito carro. Esse é o zeto da Nissan.